Um vídeo para você aqui no seu canal Clube Rádio News e galera já inicia esse vídeo perguntando você quer ser aprovado no cartão de crédito rapidamente para você então partir para o abraço então se liga que eu vou falar para você três cartões de crédito para você pedir e só partir para o abraço e ele tem da bandeira Mastercard, da bandeira Elo e da bandeira Visa as três bandeiras populares aqui no Brasil eu digo popular porque tem o América Express Card mas aí não é popular, ok? então vamos falar sobre esses três cartões de crédito que eu vou falar agora para você só vou pedir para você que não é inscrito no canal, se possível se inscreva no canal clica no sininho para receber o novo vídeo se você gostar deste conteúdo, deixe o seu like e se você tiver uma pergunta, eu gostaria que você fizesse a pergunta porque para mim é importante que você faça a pergunta, ok? inclusive ajuda o canal a subir quando você faz comentário ou faça a pergunta bom, vamos lá galera, é o seguinte, para você pedir aí no conforto do seu smartphone eu vou citar três cartões de crédito aqui que desses três cartões de crédito você pode pedir os três cartões ao mesmo tempo pede um, pede outro e pede outro, tá? lembrando que o seguinte, o seu score poderá ter uma pequena queda mas não é rápido, você então pede rapidamente esses três você pede um, em seguida o outro e o outro que aí não dá tempo do teu score diminuir porque o score leva 24 horas para diminuir então peça no mesmo dia que aí vai ficar mais fácil para você vai ter uma facilidade, ok? bom, então vamos falar rapidamente e aí enquanto eu estiver falando apenas vai ficar o print dos cartões vai ficar mais rápido, ok? bom, vamos lá primeiramente o cartão de crédito da bandeira Mastercard o DMcard esse cartão você pede ele pelo WhatsApp e aí o seguinte galera você vai lá pelo WhatsApp pede o seu cartão Mastercard pelo WhatsApp tu tem que, na hora de você digitar lá, pedir o cartão tu tem que dizer, quero o cartão Mastercard e aí você vai para uma análise e rapidamente ali eles te dão a informação de que você foi aprovado, ok? pelo WhatsApp então cartão DMcard bandeira Mastercard peça agora calma aí que ainda tem outro vou falar e o seguinte você quer ter outro cartão de crédito? então o cartão de crédito da bandeira Elo tenda também você pode pedir ele rapidamente tenda cartão de crédito da tenda e aí esse você pede pelo aplicativo da tenda ou pelo site da tenda, ok? é fácil demais você vai aí no seu smartphone vai lá na loja de aplicativo não importa se é Android ou também pode ser o iOS digitar tenda cartão tenda ou VoxCred pode digitar VoxCred ou cartão tenda não importa ou esse que você digitar vai aparecer você vai baixar o aplicativo e vai pedir o seu cartão de crédito ou pelo site VoxCred ok? e aí o seguinte você pede o seu cartão falei dois está faltando o terceiro então eu falei um Mastercard e falei um Elo agora eu vou falar pra você é o cartão BrasilCard da bandeira Visa e aí o seguinte galera é você pode pedir ele e ele o outro sem bandeira ele é rápido esse com bandeira Visa ele leva um pouquinho de tempo pra te dar a informação de que você foi aprovado mas você pode pedir pelo site ok? ou pelo o aplicativo tá? você vai aí na sua loja de aplicativo do seu smartphone e aí é só você digitar BrasilCard digital você digita BrasilCard digital e aí você vai baixar o aplicativo e vai pedir o seu cartão de crédito tá? e aí o seguinte galera é só aguardar e partir para o abraço então são os três cartões de crédito um da bandeira MasterCard outro da bandeira Elo e outro da bandeira Visa eu não falei pra você como é que você vai pedir nesse caso é pelo WhatsApp ou da bandeira MasterCard que é o DM Card ok? fácil também é só você digitar no seu navegador cartão DM Card e aí você digitar cartão DM Card no seu navegador não importa qual é o seu navegador nesse caso seria bom você fazer aí no seu smartphone e aí você vai entrar no site do DM Card e ali tem o WhatsApp você vai pedir pelo WhatsApp automaticamente vai te levar você para o WhatsApp para você então pedir o seu cartão DM Card tudo muito fácil ok galera? e aí é só partir para o abraço espero ter ajudado vocês muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e boa sorte